Hoje eu sou o Júlio Cossiello! Fala Brasil! Tamo junto com o Live com o Japão, agora o bagulho tá doido! Olá, eu sou o Júlio Cossiello! Fala rapaziada, eu sou o Júlio Cossiello! Você do Brasil já deve me acompanhar, você que gosta! Aí, é nóis! E você que é do Japão, você não vai entender, mas... Nosso canal tá na descrição aí! É isso aí, eu sou o Guito Sarro, se você for do Japão você também não me conhece, se você for do Brasil você conhece o Júlio! Também, não me conheço! Fala aí rapaziada, é Igor Rezende, goleiro dessa trupe de Patifes aqui! DMNBR, se você me conhece, você conhece ele, ele e ele! Toma aí, é um prazer! Você conhece o Júlio Cossiello? Nakata... Nakata é prazer, né? Nakamura que jogou no Celtic! Nakamura! Nakamura! Um ídolo, um ídolo que eu gosto muito! Kagawa, jogou no gol do Cianólico! Kagawa! Ídolo! Mitoma! Kawaguchi! Ah! Ah! Tchubasa! Tchubasa! Pai Box! A gente está perdendo esse idone, hein? Já está ganhando as dicase São Júlio! Até depois do Japão! A gente vai fazer uma disputa de chute em Inglaterra! Japão contra o Brasil! Vamos ganhar uma, pelo amor de Deus! O que é aqui agora? Eu quero fazer uma disputa de chute em Inglaterra! Obrigado! Obrigado! Vamos! Jockey Pro! Você quer começar? Deixa ele começar! Ei! A gente vai fazer uma disputação de chute em Inglaterra! Se o joga por cima da chute em Enlaterra! Eu quero jogar! Eu vou jogar! Eu vou jogar! Você pega muito! Eu tenho jogo de chute em Inglaterra! De有人 que eu faço? De alguém a batida? Meus tais. Eu tenha sido de hoje em 2. Na qual se eu já vou jogar em nada! Eu vou jogar vinhagada! Tchau! Vai lá, Dembéléza, já começa! Mal demais, dominei a rádio de calcanhar, aí não dá! Slow, slow! Pô, o Sarra é mais pra frente, né? Ele vai dar um dedão, ó! Ah, ajudou, ajudou! Ele dominou errado! Nossa! A bola veio boa! Ele dominou errado! Nossa! Ai, meu Deus do céu! A bola veio uma pinta, se eu conseguir pra pegar pra frente! Ai, meu Deus do céu! Que chute horroroso! Vamos tentar representar! Manda pro pai! Toma, ó! Ah! Eu chutei de calcanhar! Não foi pra frente! Esse cara me surpreendeu, ele é ruim de verdade! E segue a mesma coisa, né? Aqui, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E aí! E aí! O Igor foi no... Foi no... Matou aí no contra pé! O Igor foi no... Foi no... Matou aí no contra pé! É! Isso! 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 Já era! Não! Já era não! Calma! Calma! Ele aqueceu! Vai remandar no ângulo, ó! Ai! Não entrou! Não entrou! Não entrou, hein! Não entrou, hein! Não entrou! Não entrou! Não entrou! Não entrou! Não entrou! Aí não tem como, né? Ele já tá muito aquecido! Já tá... Tá, ó! Aquecido! Aí fica complicado pra gente, né? Tamo frio ainda! Tamo frio! Bora lá! É agora! Fiz um gol, pelo amor! Fiz um gol! É ameaça, hein! É ameaçadinha! Isso aí, ó! É pra desestabilizar o nosso goleiro! Entendeu? Você vai... Oh! I'm sorry! Vai lá e... Surpreende! Surpresa! Isso se chama... Surpresa! Let's go! Meu Deus! Meu Deus do céu! Júlio, você era a sua esperança agora! No ângulo, no ângulo, no ângulo! Vai! Ó! Toma! Ó! 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 Eu busquei pra ver se empatava! Nossa! Ó! Ó! Sim, sim! Sim, sim! Ok! Ok! Ah! 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 Tá mal! Boa! Dificulta aí, Dembélé! Dá um dedão! Dá um dedão nele! Dá pra cima! Dá pra cima! Dá pra cima! Isso! Isso! Nossa! 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 Tá sendo humilhado em brasileiro e japonês, mano! Ah! Não, mano! Tem que fazer! Tem que fazer! Só tem que fazer três pra empatar! Certo ângulo, Dembélé! Ah, mano! Tem que fazer! Tem que fazer! Nós temos que fazer três pra empatar! Certo ângulo, Dembélé! Já perdemos isso! Já na puca! Tá! Tá difícil! É o sol! Muito quente! Entendeu? Às vezes atrapalha o desempenho de um atleta! Entendeu? É... Acontece! Acontece! A little! A little! A little! Não, calma! Já fiz! Ó! Tá pegando todas, porra! Até rasteira tá pegando! Você acredita? Porra! Eu não! 5x2! A última é a última é a terceira! A última é a terceira! Exatamente, não vai ser um atleta! Isso! Desculpa! Fala pra ele, que a chinela vai cantar, então, hein! Gente, eu quero dar pra você! É! Tá cinco dois agora! Vamos fazer assim, ó! Não, vamos fazer assim ó! O canhó tá vale dois! Vamos dificultar! Não, Júlio! Não precisa dessa facilidade pra nós! Ok, ok! Só pra finalistão! O que é que ele tá indo até? Boa, Demelê! É isso aí! Começou a apelar, hein? Opa! Boa! Agora vai dificultar um pouco e a gente não tem essa experiência com a outra perna, né? Vamos! Vamos! Eu estou aqui! Eu estou aqui, Japão! Eu sou o melhor do mundo! Receba! Receba! Toma! Já vou dominar de canhota! Ah, domina de direita! Toma! Ela veio pingando! Não era para colocar ela pingou e eu tive que... Mas foi bom! Foi bom! Foi bom! Foi bom! Ai,結果発表! Let's start! 日本 vs. Brazile Cinco Trois 5 vs. 5 vs. JAPON! VITOLIA VITOLIA Você é o campeão! Você é o campeão! Você é o campeão! Você é o campeão! Eu achei ele muito bom! Tem que realmente admirar! 42 anos, está jogando bola, está jogando na base aí com a molecada, fazendo conteúdo pra caramba! Fala que eu não quis ganhar, porque a gente aprendeu com eles a ser educados! A gente tem que presentear ele com essa... Seja em Brasileiro de拡散am! Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! É... Kojero-san, e também... É... O canal... É... 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 Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! Tchau, tchau! Inventor Reversal! Comenta aí, ó! É nós! Tô solteiro! Que isso? consists of choice! Ele está me inspirando! Lão está me inspirando... Ivãabe! Empauster! Impact Horaтор tem um agency! Gostou de amor! Ele passa também! T constraint. Comenta aqui! T gripou a Yuça-la! Mais ele rasgue o poder atrás do que está aqui!